Estou aqui no evento de lançamento do Moto G5 no Brasil e a principal novidade desse aparelho é esse novo design em metal, um acabamento metálico, segundo a Motorola é o acabamento que o pessoal está buscando, é um acabamento mais premium, os consumidores preferem, então eles estão mudando aí para esse corpo metálico, são dois aparelhos, nós temos aqui o Moto G5, que tem tela de 5 polegadas, resolução Full HD e um pouquinho maior o Moto G5 Plus, tem 5,2 polegadas, mesmo o Plus, que você percebe quando eu pegar aqui, não é um aparelho de porte grande, a novidade é que nós também temos aqui um sensor de digitais na parte de baixo e ele também realiza comandos, então você percebe que consigo, depende para onde eu bato, eu abro por exemplo aí o multitarefa, ele faz funções que dispensam a presença do, daquela tradicional combinação, aquele trio ali, da interface do Android, você pode configurar ou para T, como está aqui, os botões virtuais, ou você pode usar os atalhos por aqui, desliza para a esquerda, desliza para a direita, você vai ter o equivalente a essas interações, em termos de especificações, nós temos uma leve diferença entre os dois, ambos tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, mas o G5 Plus tem alguns recursos a mais, como NFC, TV digital e também tem um processador Falcon Snapdragon 625, enquanto aí o Moto G5, um pouquinho menor, tem aí um Snapdragon 430, eles já estão disponíveis no mercado brasileiro com custo aí de R$ 1.500, o Moto G5 Plus e R$ 1.000, o Moto G5, galera, para mais vídeos aí sobre smartphones e tudo que a gente cobre aqui na Adrena, não deixa de assinar o canal e a gente se vê numa próxima. Tchau. Amém.